Billy the Kid foi um dos foras da lei mais conhecidos do velho oeste americano. Antes de ganhar esse título, ele participou na guerra do condado de Lincoln, o Novo México, e chegou a firmar laços de amizades com o homem que colocou o fim à sua vida. A sua história inspirou filmes, canções, obras literárias, e ele se tornou uma lenda. Há muitos fatos obscuros sobre a sua real trajetória. Muitos dizem que muito do que atribuem a ele é, na verdade, um mito. Mas o fato é que ele entrou para o imaginário popular como símbolo do bandido do faro oeste. Fala galera, aqui é Joel Paviotti da Iconografia da História e eu tô aqui pra pedir o like de vocês. O like é um pequeno gesto de vocês, mas que tem um grande retorno pra nós. Então a gente vem aqui pedir pra vocês encarecidamente colocarem aí um clique no joinha. Vocês vão curtir esse vídeo porque há muito tempo a gente queria falar sobre esse mito da história norte-americana, que é o bandido Billy the Kid, que acredito que todo mundo que tá aí agora ouviu falar. E se você não ouviu, vai ouvir agora. Então vamos fazer uma viagem ao passado, na época do Velho Oeste, nos Estados Unidos. Roda a vinheta! Registrado como William Harry Bonney McCart Jr., ele nasceu em Nova York em 1859. Billy the Kid era muito pobre, órfão de pai e perdeu a mãe também muito cedo. O pai morreu de forma violenta. Há muitas versões sobre a sua história, mas a mais conhecida diz que ele se mudou com a família para Silver City, quando ele completou 14 anos de idade. Essa cidade, Silver City, ela ficava no Novo México, no estado do Novo México, e ela era conhecida pela exploração das minas de prata. E foi ali que ele ficou órfão, também de mãe, e decidiu abandonar a casa onde vivia, porque não se entendia com o padrasto, tinha várias brigas violentas com o cara que casou com a mãe dele após a morte do pai. Longe de qualquer vínculo familiar, Billy the Kid foi parar na Arizona, e ali se tornou um ladrão de gados e cavalos. E naquela época, para o cara roubar gado e cavalo, o cara tinha que ser sangue no zóio mesmo, galera. Com apenas 17 anos, ele fez a sua primeira vítima fatal. Ele arrumou uma briga com o Ferreira dentro de um bar, os caras discutiram por causa de bebida, e o Billy the Kid passou fogo no cara, matou o maluco na bala. Foragido, ele foi viver no condado de Lincoln, no Novo México, e se tornou um capanga de um conhecido rancheiro. Já em 1878, o Billy the Kid se junta a outros pistoleiros, e eles preparam uma emboscada para o xerife e para um delegado federal do condado. Segundo o que a história conta, esse delegado e o xerife tinham perseguido e matado o patrão dele. Para escapar da cadeia depois de ter armado a emboscada, ele procurou o governador do Novo México e tentou fazer um acordo com o cara. Ele faria uma espécie de delação premiada para se livrar dos crimes que ele cometeu, entre roubos de gado e ter atirado nesse delegado federal e no xerife do condado. O governador, porém, não cumpriu a sua parte no acordo e mandou fora da lei para a prisão. Só que o Billy the Kid era tão safo, cara, era tão ligeiro, que ele ficou apenas duas semanas atrás das grades, e logo ele foi resgatado pelo seu bando em uma fuga cinematográfica. Depois da fuga, já em liberdade, o Billy the Kid voltou a praticar os seus assaltos. Nesse momento ele já vivia do crime, e aí ele se envolveu em novas mortes. Galera, para vocês terem noção como é que o Billy the Kid era muito louco, em uma certa ocasião ele foi brigar com um cara e o cara sacou do revólver para ele, um tal de John Grant, e ele tirou a arma do cara, tirou todas as balas do revólver do cara, só deixou um tiro e deu um tiro na cabeça dele, velho, com uma bala só. Assim, Billy ia se firmando como um dos bandidos mais conhecidos daquela região. Um homem de mira certeira que nunca errava o seu alvo e não tinha medo também de encarar ninguém. Mexeu com ele e a bala comia. Procurado pelos quatro cantos do estado, Billy the Kid vira a verdadeira obsessão do xerife Pat Garrett, que é outro cara interessante que tá entrando na história agora, esse Pat Garrett também era metido na machão. Certa vez, Pat Garrett descobriu que o Billy the Kid ia se esconder em Fort Summer, que é uma pequena vila que todo mundo andava armado lá no Novo México. E ele posicionou as suas tropas pra esperar o Billy. Aí o Billy, velho, conseguiu fugir, mas foi preso dias depois e condenado a forca. Duas semanas antes de ser executado, ele conseguiu escapar novamente enquanto era transferido. Diz a história que ele escapou do Pat Garrett porque ele golpeou um dos carcereiros com as próprias algemas e em seguida ele matou o cara com o tiro, o tiro da própria arma do mano. Em seguida ele matou um outro carcereiro, roubou um cavalo e mais uma vez ele conseguiu escapar da justiça. Garrett, entretanto, ele desenvolveu uma obsessão por pegar o Billy the Kid, lógico, porque o Billy the Kid escapou e também matou dois carcereiros dele. Em 14 de julho de 1881, após dois anos caçando o cara, ele achou o Billy the Kid no Fort Summer. E aí o Garrett falou, não, eu vou lá sozinho e vou escondido e eu vou pegar esse cara. E aí ele conseguiu pegar o Billy the Kid de surpresa, o Billy the Kid abriu a porta na hora que ele bateu e o Billy the Kid tomou dois tiros, um dele no coração. E esse tiro no coração tirou a vida de um dos maiores nomes do velho oeste norte-americano. Há quem diga, porém, gente, que essa história é falsa e que na verdade ele teria vivido no Texas até os 91 anos de idade. O que muita gente não sabe é que o algoz do Billy the Kid, o Pat Garrett, já tinha sido amigo dele no passado. Então eles conheciam a técnica um do outro, né, de caçar pessoas, de prender, de matar. Antes de se retornarem inimigos mortais, eles já tinham jogado cartas, bebido uísque e postado até pra fotos. Tem fotos do tanto do Pat Garrett quanto do Billy the Kid junto. Mas essa relação toda do Billy com o Garrett foi antes do Garrett se tornar juiz e colocar a caça e a morte do Billy the Kid como uma questão de honra. Acusado de matar agentes da lei, o Billy the Kid passa a ser visto pelo antigo amigo dele, Pat Garrett, como um bandido implacável. E ele falou assim, cara, a função da minha vida, a missão da minha vida é botar fim no Billy the Kid. Essa obsessão do Pat só vai chegar ao fim quando ele consegue localizar o Billy the Kid e dar o tiro certeiro no coração dele lá em Fort Summer. Billy the Kid morreu aos 21 anos de idade. Embora não tenha sido comprovado, ele teria cometido ao menos 21 assassinatos. Pat Garrett, o algoz de Billy the Kid, que já tinha sido amigo dele mas tirou a sua vida, viveu a glória de ter sido responsável por exterminar um dos maiores bandidos do Velho Oeste. Mas também morreu vítima de uma bala aos 57 anos de idade, quando se envolveu em uma briga por conta de terras. Mas assim, galera, mesmo com tantas dúvidas sobre se realmente o Billy the Kid existiu, se realmente a história foi essa, hoje não importa tanto, porque o Billy the Kid acabou se tornando uma lenda. E o Billy the Kid ficou conhecido como um dos maiores pistoleiros do Oeste americano, como um bandido que matou um homem para cada ano de sua vida. E isso acabou virando um mito, acabou virando uma lenda, uma história contada pelos quatro cantos, inclusive por filmes americanos, por histórias em quadrinhos e até na música. Tem a música Billy Get Your Guns, do John Bon Jovi. Então o famoso pistoleiro ainda segue despertando curiosidades e mexendo com o imaginário das pessoas, a tal ponto que a arma responsável por tirar a sua vida, a arma do Pat Garrett, foi vendida em um leilão por 6 milhões de dólares para um americano. Para vocês verem aí como que os americanos gostam e admiram o Billy the Kid, apesar dele ter sido um bandido e ter matado aí mais de 20 homens, segundo a história. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da história do Billy the Kid, e eu espero que vocês, a partir desse momento, conheçam um pouco melhor da vida desse cara. E eu estou aqui para pedir o like de vocês novamente, pedir para que vocês comentem, se vocês não gostaram do vídeo, deslike. Mas a gente precisa da ajuda de vocês, porque o like, como eu disse no começo, ele é um pequeno gesto para vocês, mas ele é uma grande ação que ajuda para a gente, né? Ajuda a desenvolver o nosso canal, a impulsionar o nosso canal, o nosso canal a crescer. Então eu gostaria de pedir esse like para vocês, esse comentário, que compartilhe o vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, e deixe aí embaixo no comentário o que vocês acham do Billy the Kid, e qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar desse bandido norte-americano. Fui! Fui!